Fala moçada, beleza? E aí, como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, ou o Carvalho, como vocês preferirem Hoje tamo aí com mais uma atualização semanal e vamos ver aí quais foram as novidades da Konami Pra vocês aí que não tiver conseguindo abrir o PES, hoje veio uma atualização lá na Play Store Então, se você não tiver atualização automática na Play Store, vai lá na Play Store Pesquisa PES 2020 e atualiza você mesmo Vamos lá, eu já fiz isso, já atualizei meu PES e vamos ver aí quais foram as novidades que vieram essa semana Então, vamos lá, vamos atrás das novidades Vou apertar aqui, substituir aí os dados, baixar a versão mais recente aí, vamos lá Duas de duas, já tá terminando, bem pequena 5 MB, então já abriu, vamos ver Primeira notificação aí, vamos ver a versão 4.1.1 Esperamos que você goste das melhorias recorrentes no PES Então, vamos ver aqui, fechar, vamos ver o que veio mais Caramba, olha os jogadores que vieram essa semana Salah Cristiano Ronaldo Pots parece que veio bom, cara Pots parece que veio interessante Parece O V, ó, também tem box de Legend, não sei se é com GP, provavelmente não Vamos aqui, fechar Vamos dar uma olhada aqui, ó Cristiano Ronaldo veio A Cristiano Ronaldo veio A, Messi veio B Van Dyke, Soares, Salah, Helicine Mano, bastante jogador veio na condição boa Muito legal Donnarumma também veio na condição boa Bem legal, bem legal mesmo Dá aqui uma olhadinha nos eventos Vamos ver aqui, ah não, esse aqui não mudou nada Vamos ver aqui os online Ó, promoção É, os eventos não mudou nada Então, vamos vir aqui Vamos dar uma olhada aí Nas boxes Já que a economia não colocou muita coisa aqui de informação Então, vamos vir aqui A box de Legend acabou Não tem aqui Então, só vai ver Só vai ter Legend aqui É Era o que já... O que já era de esperar Ó, escolhem Mano, escolhem é muito bom Se você tiver a procura de um meio campo Legend MLG Esse é o cara certo Escolhem Joga demais 94 de over E esse outro meio atacante aqui Eu também já tenho Fica 91 de over no nível máximo Vamos ver É, tem uma fichinha interessante Vamos ver aqui Ó, esses outros dois que também já tem O Petit volante E esse outro meio direito aqui Os dois eu já tenho São bem legais Esse Petit também joga bem Tem uma fichinha interessante Ele é volante Vou fechar aqui Esse meio aqui Ele é bem rápido Pelo menos no ano passado ele era É É bem rápido Muito rápido Daqui todos eu já tenho Então não vale a pena Para mim rodar Todos Sem exceção Como assim Como seria essa boxe aqui Será que é destaque Vamos dar uma olhada É, destaque Vamos ver aqui quais são os jogadores que vieram Ó, Neymar Legal 20 jogadores Interessante E a boxe do Arsenal E a boxe do Arsenal Que eu estava É, eu não me liguei que a boxe do Arsenal ia sumir Hoje, cara Ei, vacilo, hein Eu ia rodar ainda no Arsenal E acabou Caramba, velho Eu não estava ligado Nem reparei a data que ia vencer Então vamos ver aqui, ó Temos Neymar Que é esse outro zagueiro aqui Temos zagueiro aqui 91 Quem é daqui também Que tem Ó É, daqui talvez só o É, talvez não Só o Neymar que vale mais a pena aqui O Depay eu já tenho Então não me interessa O Depay que eu tenho chega a 97 Então esse daqui não me interessa Só o Neymar mesmo Que eu não tenho Que vale a pena, cara Só o Neymar Vamos ver aqui o Potes Ó Aqui tem Cristiano Ronaldo Se você não tem Vale a pena Eu já tenho Então não vale tanto a pena pra mim Daqui Só quem vale a pena É o Salah O Salah Vamos ver aqui Quanto de finalização ele começa 90 É, o Salah me interessa daqui Apesar de que eu não estou gostando muito De jogar com o Salah Normal Não sei se esse destaque É, deve ser bom Ó Varane Varane é uma ótima opção Finalização é um zagueiro bem rápido Então se você tiver a procura de um zagueiro rápido aí Ó É a chance de jogar com Varane E se dá muito bem Quem é o outro aqui? Immobile 1,84m Começa com 91 de over Finalização, cabeceio Velocidade, Immobile Deve ser uma ótima opção também Immobile Finalização boa Temos aqui Temos aqui Temos aqui o goleiro O goleiro do Torino Ele já veio uma vez Se eu não me engano E ele é muito bom Ele ficou uma fichinha muito boa Esse daqui é bom, cara Esse aqui é bom Agarra pra caramba O único problema dele Que ele parece não ter É reposição de bola Ou tem? É, tem Reposição de bola no ataque Boa Se pegar é uma ótima opção Vamos ver aqui, ó Gabriel Jesus Vai ter o nível 36 Deve ficar com o vizinho legal Legal mesmo Então vamos ver aqui a finalização dele Finalização de 90 Velocidade e aceleração Contato de 72 É, o Gabriel também é bem legal, cara Daqui pra frente já não fica tão bom O Gomes aí não é uma... É Esses outros são melhores Esses outros são melhores Esse outro lateral aqui Não é tão legal assim MLG Vamos ver aqui quem mais É, não são tão interessantes Esses da primeira fileira aqui São bem mais legais Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Van Dijk Imobile Sirigu E Gabriel Jesus Esses aqui são bem legais Então vamos lá Vamos dar uma rodadinha aqui Só na... Vamos dar só uma rodada aqui Nessa... Tentar... Pera, pra gente tentar tirar aí O Neymar Vamos tentar tirar ele Tomara que venha Tomara que o Nome não trole a gente Mas é isso Então vamos lá Vamos tentar tirar Neymar Neymarzinho, Neymarzinho Vamos rodar aqui Ah, vamos atrás de Neymar, cara Vamos ver aqui Vamos lá E tomara que vá pra... É, quer dizer Aqui é da França, né André? Oh, que cabeça Vamos ver o que vai vir Bola gold Mano do céu Bola gold Ponta de... Ponta esquerda Ah, aí não Vamos gastar aqui Três chances Três tentativas E pra ver se a gente tira O Neymar Vamos lá Mais uma tentativa Já gastamos uma Contratar Vamos ver quem é a fera Que vai vir Mano, eu quero o Neymar Vamos ver Não é ele Não é o uniforme Do Paris Saint-Germain É Esquece Ele tá aqui em avançar Ó, o zagueiro 91 Só que ele tem quanto? Deixa eu ver A altura dele 1,86 Não é tão alto Velocidade de boa É Mas só que ó A forma física dele É meio ruim, cara Vai vir bastante vezes Descansado Vamos gastar aí Nossa última tentativa É Nossa última tentativa aqui Pra vir Vamos lá Contratar Vamos ver aí Vamos nessa França de novo, né Claro Ah Esquece Esquece aqui Não veio ninguém E a gente não vai rodar mais Caramba 1,97 Maluco é alto Maluco é alto Finalização Cabeceio Velocidade Contato físico Que é isso, hein, garoto? Que é isso? Colibali No ataque Colibali Na defesa Eu tenho O Colibali também E esse aqui É o Colibali Do ataque O cara é muito alto 1,97 Que é isso? Agora vamos tentar aí É O POTS Vamos tentar o POTS aí Vamos ver se a gente consegue Tomara que venha o Varane Ou Mohamed Salah Vamos ver aí Quem é a fera que vai vir Foi pra onde? Hum Itália Provavelmente Tomara que seja imóvel Ah, bola gold Lateral esquerdo Será? É, lateral esquerdo Bola gold não, né? Bola preta Mas é o lateral esquerdo Mais uma tentativa Contratar Vamos ver Quem é a fera que vai vir Fala nos comentários Aqui embaixo Quem é que vocês tiraram Vamos ver Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Eu já tenho Esse aqui deve ficar O mesmo over Que eu já tenho E agora Última tentativa Pra gente tirar Um desses outros aqui Mohamed Salah Varane Pra mim Eu prefiro Varane Mas se vier Um desses outros aí Como Mohamed Salah O Imóvel O Gabriel Tamo aí Vamos ver Itália de novo Ah Imóvel Manda imóvel Ah O goleiro É O goleiro Tec não é uma Uma opção Muito ruim Ah Legal Foi menos mal Mas a gente poderia ter Ter tido coisa melhor Cara E também galera Abrindo aqui a caixa De entrada Temos aí É Token De habilidade Token de habilidade Então vamos voltar aqui E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não se inscreve no canal Vou ficando por aqui Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí